Fala galera, beleza? Eu sou o JusubZero, bem-vindo aí ao canal Tutodons, trazendo para vocês mais uma análise de software. O software de hoje, ele é um lançamento da poderosa app software. O seu nome é o Outermark Removir. Audio Jungle Basicamente, ele remove logomarca em fotos e também em vídeos. Uma novidade no software desse gênero, que geralmente quando você vai baixar algum software assim que remove logomarca em fotos e em vídeo, ele faz ou de um ou de outro. A App Software resolveu renovar esse requisito aí, então já ganhou muitos pontos aí comigo. Que ele faz tudo em um só. A licença do programa, é claro que é um programa pago, né galera? Só poderia ser um programa pago desse gênero aqui, tá? Sem utilizar outro software pesado e mais caro aí. Então eu vou abrir aqui o programa, o Outermark Remover. E primeiramente eu vou utilizar um vídeo. Eu vou pegar lá o vídeo lá, tá? Foi o meu último vídeo, ele está aqui na pasta trabalho. E vou abrir ele e vou tentar remover a logomarca dele. Está aqui, ó. Deixou maximizar aqui para que vocês possam observar. Aqui, o programa ele é bem simples de usar. Na minha concepção, ele falta a configuração. Tem aqui o botão enorme aqui escrito configurações, mas você não pode fazer nada, tá? Ele não vai te dar as configurações que você precisa do programa em si. Infelizmente, né? Ele poderia te dar a opção, mais opções de remover aqui. Mas vamos lá, vamos ao que interessa. Para remover é bem simples. Você vem até um canto aqui, onde que está o seu logo. Vem um pouco mais. Não vem, não é conselhar você ir exatamente onde que está seu logo. Marca, puxa um pouco mais aqui, ó. Tá vendo? E contorna todo ele aí, ó. Pronto, contornei. Eu posso melhorar a aba aqui, prontinho. Eu posso dar uma pré-visualização no resultado final, marcando essa caixinha aqui. Marquei. Tá vendo lá, ó. Ficou bem alto o meu volume do último vídeo. Impressionante. Olha lá. Eu não gostei muito nessa opção vídeo, que ficou bem borrado. Não ficou bem bacana, mas o programa cumpriu aí com a função dele principal. Ou única função, né? Que removeu o logo. Removeu, mas ficou bem embaraçado. Eu não gostei. Por isso, seria importante o programa colocar, né? Mais opções de mesclagem. Mas cumpre com o seu dever. Tosco, mas cumpre. Mas é um programa novo, né, pessoal? Então ele tem muito o que evoluir ainda. Agora vamos na opção imagem. Mesmo esquema que eu vou utilizar. Marquei aqui o botão imagem. Vou ir aqui nessa caixinha de mais. E vou selecionar a minha thumbnail, que é essa aqui. Para marcar a imagem, eu vou simplesmente fazer uma coisa. Vou quadradinho aqui, ó. Vou criar em cima dele. Lembrando que é aconselhável você marcar bem acima dele. Porque o que ele faz? Ele vai com as cores do lado. O programa vai copiar essas cores nas laterais. O que ela tem, o que na lateral tem da sua logomarca que você quer remover. E vai transformar ela aí em uma coisa só. E vai jogar ela por cima da sua logomarca que você quer remover. Mais uma vez, eu tenho a opção visualização aqui. Ou pré-visualização. Eu posso dar um clique aqui. Olha só. Imagem já funcionou perfeitamente, ó. E essa imagem está em altíssima definição. Não sei qual definição que você está vendo aí no YouTube. Mas essa imagem está com altíssima definição, tá? Eu quero fazer melhor. Quero deixar essa selecionada. E quero tirar essa aqui também. O que é a box do programa lá. Eu fiz a videoaula. Mais uma vez, eu vou selecionar simplesmente. Vou deixar uma boa área do programa. Prontinho. Deixei. Eu vou ver se o programa vai conseguir remover tudo. Ou se vai ficar alguma falha, tá? Vou dar uma pré-visualização. Muito bom, galera. Olha só. Imagem funciona perfeitamente. Removeu de uma forma aí absurda, tá? Muito bom mesmo. Para vídeo, eu não gostei do resultado final, tá? Ele não te dá... Observe aqui, imagem. Aqui ele te dá algumas opções aqui, ó. Tá vendo? Ele te dá mais opções. Na opção vídeo, o programa ainda tem que evoluir muito. Não me dá opção nenhuma. Ele me dá a opção de adicionar mais clipe. Ou seja, mais vídeos, tá? Ou dividir o mesmo que eu estou aqui. Mas não me dá a opção. Outras opções. Esse Walltech Remover, da App Software, é um programa que está chegando no mercado com tudo, na minha opinião, tá? Eu não sei se valeria a pena você comprar a licença. Não sei. Se for apenas para imagem, beleza, tá? O programa funciona aí de uma forma espetacular. Basta olhar o resultado final que eu tive aqui. Levando em consideração, tá vendo esse fundo aqui, ó? Ele tem várias micro cores aí, ó. E o programa reconheceu todas e removeu perfeitamente as imagens. Olha só. Muito bom, né? Para imagem, eu gostei do resultado final. Mas para vídeo, não. Basicamente, é isso. Comprando ou não, vai de vocês. Levando em consideração que o programa está chegando agora. Ele vai sofrer atualizações. Talvez aí, futuramente, ele coloque a aba... Aumente a aba configurações aqui, no caso, né, galera? É o que nós esperamos aí. Mas é um programa aí muito bom. Principalmente para remover imagem. Comprar ou não, vai de vocês, né? Então, é isso aí, galera. O vídeo foi esse aí. Se você gostou, deixa aquele like. E caso queira, inscreva-se no canal. Lembrando que eu vou deixar o link de download da versão de avaliação. A versão de teste aí, tá? Pode chegar lá e baixar. E você não paga nada para fazer esse teste, tá bom? Então, muito obrigado por toda a atenção. Se gostou, deixa aquele like. E fui! E você não paga nada para fazer esse teste.